O curso de Design de Moda da Universidade de Araraquara, Uniara, realizou em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Araraquara e o apoio da carreira Fashion, os desfiles de coleções das roupas criadas pelos alunos do terceiro ano. A coordenadora do curso falou da importância desse desfile feito pelos estudantes. Foram vários trabalhos dos alunos, então nós tivemos alguns segmentos como biquíni infantil, gestantes, moda gestante, nós tivemos figurino de drags, nós tivemos reaproveitamento de tecidos como jeans, como peças de brechó. Então os alunos foram extremamente criativos e direcionando isso para uma nova peça, que a gente fala o reaproveitamento, a ideia, isso tem tudo a ver com o design. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A docente destacou também que os três primeiros colocados concorreram a prêmios. Olha, o critério era a harmonia, a harmonia da coleção, se ela combinava com a temática pesquisada. O segundo critério foi a desenvoltura dos modelos na passarela. O terceiro foi a escolha das músicas. E o quarto também foi o que se representa a coleção, se todas as peças estavam condizentes. Música 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 Música